E você fazia o que lá no Brasil antes de vir para o Japão, assim? Nos últimos dias de vir para o Japão, você estava trabalhando de alguma coisa ou não? Antes de vir para o Japão, eu tinha um restaurante. Com a minha esposa, nós tínhamos um restaurante numa praça de alimentação da nossa cidade. E eu fiquei por dois anos antes de vir para cá. É mesmo? Aham. Lá tem tipo esses calçadão assim, você falou uma praça de alimentação da minha cidade, tipo um calçadão assim? Ou num shopping? Não, não é bem um shopping, é um mercado, é um supermercado grande. Ah, entendi. Dentro do supermercado tem uma área de alimentação, tinha sete restaurantes ali dentro dessa... E vocês eram donos de um? É, nós éramos... E que comida você servia lá? Arroz e feijão normal? Não, servia porções, né? Servia porções, peixe... Pô, não fala em porção de peixe não, velho, que faz mil anos que eu não como uma porção de peixe. Nossa senhora. E o restaurante lá era almoço e janta? Não, mas para janta mesmo. Mais para janta. A gente até tentou no almoço, mas só que como tinha restaurantes ao lado, que eram especializados para o almoço, então a gente acabava... Acaba contando moeda para trabalhar no almoço, não compensava. Então a gente resolveu trabalhar só na janta. Era mais outro esquema, né? Era aberto até tarde lá. É, abria cinco horas e ia até o último bêbado saída. Esse que é o problema, né, velho? O último bêbado. Minha mãe já tocou boteco umas cinco vezes lá em Milandópolis. E o último bêbado geralmente é o que dá mais trabalho, velho. É o último. Não quer ir embora, fica bêbado lá, descorado na cadeira. Por ser um ambiente familiar, ali, essa praça de alimentação, então não demorava tanto assim. E ser um bêbado desse tamanho e desse porte, acredito que os bêbados te respeitavam um pouco, né, pai? Queria tomar chopp junto comigo, né? E já bateu uma curiosidade aqui. Diga lá. Ô, Rogério. Rogério que imita, como é que você... Rogério que imita. É. Então, é... Pode me chamar do que você quiser, hein. É, Rogério, tá bom. Parece o cara do Big Brother, o alemão, não parece o Big Brother? Ah, lembra um pouco, lembra um pouco. Então vai, perguntei. Não, Rogério, eu fiquei à dúvida o seguinte. Você tinha um restaurante, abria à noite. Você tocava a moda lá pra galera ou não? Ou não podia no restaurante? Como é que era o ambiente? Dentro dessa praça de alimentação, tinha música ao vivo às sextas e sábados. Mas, geralmente, nesse período de dois anos que eu tive o restaurante, eu toquei um pouco... Diminuí um pouco o meu fluxo de música. Porque... Mas pra ajudar a minha esposa, né. Porque era muito correria só pra ela, então... Então, a partir daí, eu diminuí um pouco o fluxo. Mas não deixei a música de lado, não. Tipo, separava um final de semana sim, um final de semana não, pra mim tocar, né. Porque a música tá no sangue, então não tem como parar. E por que vocês decidiram vir pro Japão? Não deu bom esse restaurante? É, na realidade... Vocês vieram buscar o quê aqui? A gente veio pro meu menino estudar, né. Pro meu mais velho estudar. Daí, chegou aqui... Foi difícil a adaptação com a língua, então... Daí, ele começou a fazer curso de línguas e nisso a gente ficou. E outra coisa também, pra tentar uma vida melhor, né. A gente sempre vem buscar alguma coisa no... Então, porque geralmente a pessoa... Ah, vou lá buscar uma casa ou buscar um dinheiro pra montar um negócio. Você tinha isso aí em mente? Tá difícil de buscar. Então, mas quando você saiu de lá, além de seu filho estudar, você pensava em... Uma vida melhor, né. Uma vida... Graças a Deus, nós temos a nossa casa lá em Campo Moro, né. Ah, tem já. Então, a casa já não precisava. Teto a gente já tem, mas... Só comprar uma saveira, encher de som e curtir. Rapaz, uma pampinha. A pampinha, caralho. É a época da pampinha, pai. Rapaz, a pampinha. Pampinha quadradinha. É, top demais, hein. Encher de som em cima e sair. Sabia que meu pai tinha uma vermelha. Andei muito pampinha. Ah, é? Vermelha, quadradinha. Meu pai só teve uma, uma prata, mas não durou muito, porque a família era em cinco. Como é que ia ter uma pampa? Ah, não tem pampinha. Não ia dar na cação, busfi? Entendeu? E meu pai tinha mais belina. Belina era o carro da família, né. Belinosa era o nosso carro de guerra pra gente tocar. Ah, é? Era uma belinosa verde. É mesmo? Já das quadrad... Da mais nova? Quadradona. Aquela quadradona mais antiga. Eu já teve dessa daí também, viu, pai? Rapaz, e a gente ia tocar? Eu tinha meu parceiro no Brasil. Não, mas então você toca desde quando? Vamos lá pra música. Quando que você começou a história de música, então? Eu comecei a fazer aula de violão de oito pra nove anos. A minha mãe me levou... A minha mãe... Nós somos em quatro irmãos. A minha mãe colocou os quatro irmãos na aula de música. Ela também entrou, inclusive, na aula de música, mas não deu conta de continuar, não. Era muito correria a vida dela, né? Daí colocou os quatro irmãos. Eu entrei de oito pra nove anos. Tanto que ela me levou na professora pra mim ver se o meu dedo alcançava a fazer uma nota musical, uma pestana, né? Pra mim começar a fazer aula de violão. Já que deu certo, daí... Dali eu comecei. Mas profissionalmente, tocando na noite mesmo, foi a partir dos treze anos. Mas você queria ir... Treze anos, pai? É, você queria ir nessas de oito anos? Você queria ir ou você foi porque sua mãe me levou você mesmo? Não, eu sempre gostei de música. Ah, é? Sempre gostei. Porque, vou falar pra você, eu fui tentar aprender a tocar esses dias aí, doeu demais na ponta do dedo, eu imagino uma criancinha aqui, né? Mas você já pegou o violão de aço? É, eu peguei não, porque o cara que trabalha com nós aqui deve estar assistindo aí, o nosso assessor, ele me deu o violão, né? E era o de aço, né? O ideal é começar com o de nylon, né? É, isso. Aí tá vendo, eu já comecei errado. Até os dedos se adaptarem e tudo, é mais fácil, né? Enfim, então você começou a tocar mesmo com os treze. Com treze anos. Mas tocar onde com treze anos? Já fazia show aí nos bars? Isso, com treze anos eu montei minha primeira dupla, Alex e Rogério, e comecei a tocar na noite, tocar em baile, tocar em bar, tocar em restaurante. O que tinha pra pegar, a gente pegava. E cobrava um dinheirinho ou não? Cobrava, cobrava. É, você lembra essa época aí, quantos que tiravam? Cem real, duzentos reais? É, velho, era na faixa de cinquenta, cem pila, mas isso aí faz tempo, né? Então é na época que cinquenta, cem pila era dinheiro, né? A época que o pão francês era com um real, você comprava dez, né? Rapaz, era dez centavos. Vai lá agora, o pão francês. Dez centavos. O pão francês deve estar uns quinze reais agora. Mas com treze anos você conheceu o teu parceiro? E vocês decidiram, vamos fazer uma dupla? Já tava nessa pegada? A partir dos doze anos eu comecei a tocar na igreja, né? Comecei a tocar na igreja e ali eu fiquei por um bom tempo. Acompanhando pela minha mãe, né? Daí tinha um vizinho nosso, que era taxista e tinha um programa de rádio. Carlinhos Pires. Daí ele tinha um programa que era programa de rádio e ele fazia no auditório da Casa da Cultura da minha cidade. E eu fui me apresentar nesse programa. A partir do momento que eu fiz a minha primeira apresentação, eu continuei tocando só ali na Casa da Cultura. Com ele, com Carlinhos Pires. E daí numa dessas idas pro programa, foi onde eu conheci meu primeiro parceiro. Ele foi com a dupla dele pra tocar. Daí como eu ia fazer o meu violãozinho básico, tava entrando na moda dos teclados com disquete, sabe? Os playbacks que você colocava. Daí ele falou assim, você não quer usar o meu teclado pra cantar uma música? Daí foi onde ali eu conheci. Inclusive, o pai dele é primo da minha mãe. Que bacana. É, depois que eu fui descobrir. Daí, a partir do momento que eu conheci ele, não deu, acho que não deu um ano, ele separou da dupla dele. Daí chamou eu pra fazer junto. E nessa época ele fazia a primeira voz? Não, eu era a primeira voz. Na primeira, a dupla, você era a primeira. A minha voz era aguda demais. Lembra daquele CDzinho do Bruno Marrone, que tinha acorrentado em você? Essa era boa, hein? Dormir na praça. Rapaz, eu cantava um tom, dois tons acima. Do Bruno Marrone. É nada. É, minha voz era muito, muito aguda. Caramba. Mas, com a... Você consegue cantar isso ainda hoje? Não, nunca. É, porque normalmente criança já tem, é mais agudo, né? Na hora, teve a mudança de voz. A mudança de voz, minha voz foi engraçada. Ah, pode crer, pode crer. Daí eu caí pra segunda voz. Mas, pra mim, era a melhor coisa de tudo. Porque o segunda voz ganha o mesmo tanto, só canta o refrão. É a melhor coisa do tempo. Não se mata, né? Não se mata, né? E é isso, é verdade. E esse seu amigo aí, o seu parceiro aí, que fazia a segunda voz, ele também tocava instrumento? Manjava? Também, também. Era gaiteiro, tocava teclado, tocava violão. Até hoje ele tá na noite tocando. Que bacana. É, velho. Da hora. E por que não deu certo, você acha? Na realidade, eu era muito moleque. Porque ele chegava em casa, a partir do momento que a gente fez dupla, nós começamos a estudar juntos, tocava juntos no final de semana, então, ele chegava pra ensaiar em casa, eu tava jogando burquinha, não queria saber de ensaiar, mano. Jogando burquinha, caralho, isso é raiz, hein, pai? Ué, eu queria saber de brincar de esconde-esconde, brincar de balança-caixão, lembra? Caralho, você é da raiz mesmo, viu, pai? É Paraná, pô. É Paraná, você nem sabe o que é isso, pai. Paraná, não sei aonde, isso aí é brincadeira do Paraná. Não queria saber de ensaiar. E ele queria? Ele queria, ele queria, sempre levou a sério. Então, daí chegou uma hora que eu falei pra minha mãe, eu falei, não, deu uma enjoada. Eu cheguei, eu falei, a gente dá uma enjoada e acabou separando. Mas, eu não sei o que aconteceu que em nenhum momento eu parei. Eu simplesmente separei dele, mas continuei cantando solo. Não sei o que aconteceu que em nenhum momento eu parei deixei. Eu Getting thato Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri